Meu nome é Júnior. Em 2021, meu irmão estava passando por um momento delicado e eu, preocupado, resolvi aproximar dele. Ele estava fazendo o discipulado por nosso primo e me convidou a participar também. Aceitei. Até então, possui sua fidelidade, porque minha família é de outra religião, assim como eu também era. Eu nunca consegui compreender a Bíblia sozinho, sempre fazia como me ensinava. A. Abre a Bíblia de forma aleatória e a lei. Diziam a Bíblia. Sou grato a Deus por ter colocado meu irmão e o nosso primo Carlos Abanço, porque ele disponibilizava o seu tempo e sabedoria, que nos mostrou de forma simples e clara a compreender sobre Jesus e o verdadeiro amor. A música é ousado a mim e emocionado sempre com o que ouço. Ele faz repetir após compreender o corpo sobre a Bíblia e todo o sofrimento de Jesus por nós. e continuamos amando. Juninho, você tem Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública produção de fé. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.